Seja bem-vinda à meditação para ativar os downloads do Portal de Luz. Recomenda-se fazer esta meditação todos os domingos às 11 horas da manhã do horário de Brasília, que é onde o portal está aberto e mais propenso a receber estas energias. E para começar, use a sua própria técnica para levá-lo a um estado relaxado de consciência. Respire fundo, lentamente. Respire fundo, vai conectando com a sua energia interior. E declare a sua intenção de usar essa meditação como uma ferramenta para acelerar o processo de cura para a Terra e toda a humanidade, todos os habitantes. A remoção de bombas de Toplet e desencadear o evento. Agora, visualize um pilar de luz azul elétrica emanando do Sol Central Galáctico, passando então pelo Portal Estelar de Órion. e entrando em nosso Sistema Solar. Passando por todos os seres de luz dentro do nosso Sistema Solar. E depois, através do seu corpo, para o centro da Terra. Visualize outro pilar de luz que se eleva do centro da Terra, subindo pelo seu corpo e acendendo ao céu, em direção a todos os seres de luz em nosso Sistema Solar e nossa Galáxia. Passando pelo Portal Estelar de Órion. E finalmente, conectando com o centro galáctico e a fonte. Você está agora sentado em dois pilares de luz. A luz fluindo para cima e para baixo, simultaneamente. Mantenha este pilar de luz ativo por alguns minutos. Mentalize. Mantenha este pilar de luz. Emanando da fonte, fluindo através do centro galáctico e através do Portal Estelar de Órion, em direção à Terra. Purificando todas as bombas de Tópet, remanescentes, no plano de plasma, ao redor da Terra. Mantenha este pilar de luz. visualiza as forças de luz da frota do comando galáctico, removendo e dissolvendo todas as bombas do Tópet. restantes com as suas tecnologias. Tecnologias avançadas. Se você se sentir guiado, você pode entrar em contato para ajudar no processo de purificação. e visualiza o fogo branco de EAN purificando toda a anomalia e invertendo toda a entropia dentro do escudo de plasma ao redor da Terra. vitória da luz. Muito amor, muita paz e muita luz. e para o colabico de Máscara, muita luz. O uso da luz na terra. Amém. 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 Amém.